Falando aqui do estádio de Banzae, semifinal da Copa do Cisal, Euclides venceu no finalzinho por 1 a 0. E o prefeito, sendo pé quente, chegou praticamente no momento que realmente Euclides mexeu no placar. Luciano, fala um pouquinho, não sei se deu pra acompanhar tudo, mas Euclides, no sufoco, o jogador mais conseguiu uma grande vitória. Boa tarde, Val, boa tarde a todos do Supapo Esporte. Satisfação estar aqui hoje no município de Banzae e aqui eu queria agradecer a prefeita Jaíma pela oportunidade de nos dar de jogar aqui nesse estádio maravilhoso. Nosso estádio está em reforma, será uma grande inauguração aí no final do ano. Eu tenho certeza que o Supapo vai estar lá cobrindo. Dizer que futebol é isso, né? É uma partida muito dura, como foi o primeiro jogo, onde Euclides venceu por 1 a 0 na primeira fase, onde Euclides foi superior o tempo todo lá. E Euclides ganhou em uma bola, fez o jogo. E aqui, jogo duro, disputado. E Euclides com um jogador a mais o tempo todo. Tivemos a oportunidade nesse lance aí, trocado. E o Rafael foi lá com muita personalidade e fez o gol. E graças a Deus a gente sai com 3 pontos. Não tem nada alcançado ainda, mas eu tenho certeza que foi um passo grande para a gente chegar forte em Biritinga e lutar até o final, para levar o Clube da Cunha para a final dessa grande competição aí do Cijal. E o apoio da Prefeitura não está sendo diferente, mesmo não sendo em termos de pau, o apoio também está sendo aqui legítimo, em relação à seleção aqui. Com certeza, eu procuro sempre conversar com os atletas, com a comissão organizadora, que eu queria parabenizar todo o grupo, em nome do presidente da Liga Ubananada, do Léo Mota, que tem se dedicado bastante, e dizer que vamos continuar incentivando essa juventude, para que possamos revelar novos talentos, que esses jogadores que se destacaram agora possam atuar em muitas seleções aí do Intermunicipal, e possam ajudar as equipes também. E ano que vem, com certeza, com o nosso estádio, com uma boa base, com certeza a gente vai estar vendo a possibilidade de montar uma equipe competitiva também. Dizer que o estádio lá está em reforma, né, Luciano? Com certeza, nós fizemos aí uma estrutura de irrigação muito moderna, trocamos agora toda a grama, já está fazendo a terraplanagem, para poder assentar a grama e poder entregar esse estádio aos desportistas de Ocris da Cunha. Dizer que lá está rolando uma grande competição, que é a Champions League, a Supercopa, não é isso? Supercopa, o bicho está pegando, 32 equipes, a primeira fase acabou, ficaram 16, e a segunda rodada hoje encerra o primeiro jogo da segunda rodada, né? Todo mundo na expectativa, casa cheia, hoje quatro povoados, com quatro jogos importantes, oito equipes se apresentando, e a Champions League do Sertão, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores competições aí do estado da Bahia do futebol amador. Você que é um jogador desportista, um placar de 1x0 aqui, realmente dá uma tranquilidade para jogar fora de casa lá em Biritinga, que é um bicho lá pegando. Na verdade, não dá tranquilidade, né, porque a gente conhece a equipe de Biritinga, é uma equipe muito forte, é uma equipe de jogadores muito experientes, apesar da idade, são jogadores rodados, intermunicipal, tem o apoio também do prefeito Gil de Gode, meu colega, manda um abraço para Gil, todo o povo bom de Biritinga, que gosta do futebol, que participa também, então não tem nada fácil, acho que a gente tem que tirar a lição desse jogo de hoje, mostrar que a equipe tem muito a melhorar, tivemos três desfalques importantes hoje para a equipe de Euclides da Cunha, e com certeza a gente vai com força total para a Biritinga, de uma coisa que vocês podem ter certeza, a gente vai lutar até o último minuto para tentar levar Euclides da Cunha para a final.